Fala bem rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vou mostrar pra vocês que Regis Tadeu usou seu canal E falou que as músicas de Zé Vaqueiro são as piores do Brasil As músicas de Zé Vaqueiro são horrendas E claro, isso não pegou muito bem pro meio forrozeiro E diversas pessoas comentaram sobre esse assunto Inclusive ele acabou falando algumas coisas de Carlinhos Maia Carlinhos aproveitou essa brecha que ele estava falando de alguns cantores E detonou ele também no dia de ontem Meio que uma defesa ali, na minha opinião, pra Zé Vaqueiro As palavras de Carlinhos Maia Isso vem repercutindo demais e nós vamos debater isso neste vídeo Mas antes de me ajudar o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Rapaziada, eu gostaria de bater a meta de 700 likes neste vídeo Porque assim o YouTube vai entender que você está gostando dos nossos conteúdos E vai compartilhar ele pra mais pessoas Então o seu like é super importante E eu serei muito grato se você deixar o like neste vídeo, beleza? Como falei pra você anteriormente Dessa vez, vamos falar de Regis Tadeu Regis Tadeu, que foi bastante conhecido aí No meio da televisão, nas redes sociais Por ser um crítico do meio musical Ele que participou ali do programa do Raul Gil Naquele quadro ali do Banquinho e tudo mais E sempre ele acaba aí que fala mal de alguns artistas E o escolhido da vez foi Zé Vaqueiro Só lembrando a todos vocês que parece que ele tem uma paixão pelo forró Inclusive, alguns tempos atrás aí Ele já acabou que foi em podcast E falou inúmeras coisas ali sobre os barões da pisadinha É um cara que ele não tem escrúpulos Não sabe respeitar a cultura alheia Mas enfim, rapaziada, o que acontece? Eu não vou mostrar a parte dele falando de Zé Vaqueiro Porque eu acho que é até uma falta de respeito Mostrar um vídeo desse aí Pra vocês que são seguidores aqui do canal Imenso Islay E sabem que eu defendo demais A bandeira do forró A bandeira do piseiro A bandeira do arrocha A bandeira da música nordestina em si Mas em poucas palavras Regis Tadeu acabou que detonou Zé Vaqueiro Lá no seu canal no YouTube Caso vocês queiram ir lá ver Vocês vão lá e assistem Deixem o comentário de vocês Enfim, o que acontece? Lá nesse vídeo Ele acabou falando que O repertório de Zé Vaqueiro É um dos piores do Brasil As músicas de Zé Vaqueiro são horrendas Ou seja, são horríveis As músicas de Zé Vaqueiro não prestam Segundo o mesmo Ele ouviu os maiores sucessos de Zé Vaqueiro Como Tenho Medo Letícia Coisas do Interior Entre outras músicas Ele ainda acabou que falou mal Da publicidade que Zé Vaqueiro fez ali Com a questão do banco Eu não me lembro O banco aqui agora Que Zé Vaqueiro fez uma música Participou com Jujô Todinho E tudo mais Nas palavras dele Ele falou que nunca Meio que abriria uma conta Neste banco Ou seja, velho Ele falou inúmeras coisas De Zé Vaqueiro Muito triste Tudo isso que ele falou De Zé Vaqueiro Eu fiquei meio que Indignado com essa informação Eu só não fiquei Tão, tão indignado mesmo Porque vindo de um cara Como o Régis Estradeu Que fala mal de todo mundo Eu acho que hoje em dia As palavras dele não tem mais peso Porque hoje O forró é a música popular brasileira O sertanejo hoje É a música popular brasileira Um cara que não gosta de Zé Vaqueiro Não gosta de João Gomes Não gosta de Gustavo Lima Não gosta de Jorge Matheus Não gosta de ninguém Esse cara vai gostar De quem? De ninguém, né? Mas enfim, rapaziada E neste quadro do canal dele também Ele acabou que falou mal De Carlinhos Maia Falou que Carlinhos Maia Era também um dos piores influencers Que tinha um muito desdébil mental Que seguia Carlinhos Maia E tudo mais E aí Carlinhos foi lá E acabou que detonou ele Em seus stories Falando inúmeras coisas Inclusive falando Que ele fala mal dos cantores E tudo mais E eu gostei demais Do posicionamento de Carlinhos Maia E resolvi mostrar aqui pra vocês Carlinhos Maia Acho que supostamente Ele não viu o vídeo Que Régis Tadeu Falou de Zé Vaqueiro Mas se nós formos observar As palavras de Carlinhos Maia É uma resposta Direta de Zé Vaqueiro Pra Régis Tadeu Zé Vaqueiro não se pronunciou Acredito também Que ele não vai se pronunciar Porque Zé Vaqueiro É um cara muito na dele E dificilmente nós vimos aí Zé Vaqueiro Ele se meter em polêmicas Ou algo do tipo Mas enfim, rapaziada Eu vou mostrar pra vocês O que foi que Carlinhos Maia Acabou respondendo a Régis Tadeu Logo após ele falar mal De sua pessoa Gente, esse velho Da cara de rapariga Eu já vi vídeos desse Caba E ele é aquele tipo de pessoa Que é infeliz com tudo E assim, não é a primeira vez Que ele fala de mim Na verdade ele fala de todo mundo De tudo que é artista Ou quem ele não considera artista Porque ele se acha ao máximo Ele acha que ele tem A palmatória do mundo De todos Se você entrar no canal desse Caba Tipo assim, você vai ver ele falando Descendo o cacete em todo mundo Ninguém presta Pra esse bode velho ser bozo Ninguém presta Tipo assim, ele falou de mim uma vez Falou de segunda vez Falou de outra E agora eu vi mais uma vez Então eu sempre segurei Pra não responder Porque é isso que ele quer Mas eu vou dar o que você quer Desculpa O ovo mole Se eu ganho dinheiro Desculpa Se eu já tenho mais grana que você Fazendo o que você acha que é nada Se pra você não é nada Porque você é intelectualmente Bom demais pra estar na terra Ou conviver com qualquer outra pessoa Que faça qualquer coisa Que não seja legal Pra você Esse bando de CD Que tá atrás de você Do que você considera que é bom É uma pena Sabe por quê, meu amor? Porque você vai ter que aguentar A nova geração que chegou Infelizmente Não dá pra gente ser eterno Bota na sua cabeça Eu concordo com você Que as músicas de antigamente Tô maravilhosas Eu vivo escutando eles regindo Eu vivo escutando Maria Bethânia Eu vivo Eu sei de tudo que é bom E o que passou E o que tá aí Que são clássicos E perduram até hoje Mas você é muito infeliz Bode velho Você fala muito mal das pessoas Você jura as pessoas Você viveu Você calçou os meus sapatos Você sabe o que eu sofri Você sabe o que eu faço Pelas pessoas Não isso que eu filmo Mas não adianta Porque você vai falar mal Do mesmo jeito Porque você se acha superior Entendeu? Você é um velho sedoso Que fala mal de todo mundo Pra você Ninguém presta Então fique ciente Que você é um grande De um amargurado Bota o dedo E outra coisa Toma envergonha Nessa sua cara Acaba safado Fica falando Isso é Todo mundo que segue ele É um bando debilóide Cala a boca, seu nojento Você sabe quantas pessoas Só querem dar uma risada Tá, eu não sou comediante Eu não sou Sabe quantas pessoas Me encontram na rua Que circulou De uma depressão Que hoje está bem Só por rir aqui Das brincadeiras com a minha mãe Das brincadeiras que eu faço aqui Entendeu? É uma pena, meu querido Que eu ganhe dinheiro Que meu perfume da Jequiti Seja o mais vendido Entendeu? Que meu público é fiel Diferente do seu O que é que você atrai? Só hates, bode velho Alma cebosa Só gente que fica ali Sabe aquelas pessoas Que você não pode ver o sucesso alheio Seja pra você sucesso ou não Mas tipo assim Quer destruir todo mundo É isso Por isso sua vida deve ser Uma grande infelicidade Entendeu? Porque você passa o tempo todo Falando mal e coisas ruins Das pessoas Você não me conhece Você não conhece as pessoas Que você fala Você julga o trabalho delas Um conselho que eu lhe dou Meu amor Pega um bom Viagra E vá namorar Vá ser feliz Se o que a gente faz Porque o que eu faço pra você Não tem significância nenhuma Ok Também não quero a sua significância Pra mim e você E nada é um porroto pra você Cada vez sem vergonha Que ganha a vida Eu não vejo você fazendo Suas publicidades Antes de falar de tudo Que é todo mundo Entendeu? Pra você ninguém presta Mas você tá lá fazendo Suas publicidades Antes de cada vídeo Olha só O que você Que é um homem tão bom Tão civilizado Tão culto Caramba Que nível você chegou Pra ganhar seu dinheiro Tendo que falar mal Das pessoas Significa que você é bom demais Porque se o seu talento Fosse bom Se você fosse bom de verdade Você tava ganhando dinheiro Com a sua arte Não destruindo as pessoas Que estão com as vidas delas Que tem os calçados feridos Delas Os pés cansados E tudo que passaram Rapaz Toma vergonha Ceboso Mas o pior que eu tô falando Aqui pra você Lidando esse ibope Sim porque eu tenho mais ibope Que você Aí se você tá lá Sim se você me incomodou Me incomodou Porque eu não sei Qual é a milésima vez Que você fala mal de mim Cara Se eu nunca vi você Na minha vida Entendeu Eu acredito Que você deve ter sido Um grande artista Em algum momento da sua vida Mas você deve estar frustrado Sabe Porque não é possível Alguém que toma tanto tempo Pra falar tantas coisas ruins Das pessoas Que você nem conhece Que você nem me acompanha Como é que você pode falar Algo de mim Se você não me acompanha Se você tá aqui todos os dias Seu nojento Alma cebosa dos infernos Entendeu Piolho do cão Carrapato velho Pé de porco Eu hein Fazer até o sinal da cruz Aqui pra você Porque gente como você Amargurada É daí pra lá Vai ter embora Vai aproveitar seus anos Seus anos de vida Pra ser feliz macho Ai Bonitinho você Pra tá falando todo mundo Descendo cacete Nojento E eu posso não representar Nada pra você Mas represento pra essa coroa aqui Entendeu Seu lasqueroso Bizarro É pra ela que eu represento Que bom que deu certo Se deu certo Tem quem gosta Tem alguma coisa especial Tem você querendo ou não Vai ficar pegando minhas falhas As minhas coisas que eu errei E jogando aqui Você quer Toma Bem sabor Entendeu Eu vou não Os voos que eu conheço São muito diferentes de você As que eu não vai ganhar Mais engajamento Vai vender as suas coisas Vai divulgar seu canal podre Entendeu Porque fui dar uma lida No seu canal Não existe Não tem nada de bom Que esse cara goste gente Nada pra ele presta Entendeu Alma cebosa Olha Quer ser o deus do mundo Ah não Só presta o que ele gosta Ai daê menino Ai daê Eu tô porrota pra você Tá recalcadinho Que eu tenho dinheiro né Que eu tenho público né Deixa aqui minha galera Ai daê Cunha o mole E outra coisa Viu sirigueijo Eu não quero ser um mártir não Eu não quero fazer uma coisa Ai meu Deus Eu não quero ser o politicamente correto Eu não estudei Eu não sou comediante Eu não sei o quanto Eu tô nem aí Eu quero brincar com meus seguidores Eu não quero ser levado a sério Eu tô aqui fazendo uma coisa Quem gosta Quem não gosta Pronto acabou Entendeu Porque na cabeça desse fuleiro Eu acho que a pessoa tem que ser Bom demais em tudo Não quero ser não Eu quero só fazer minha graça Quem quiser gostar Que se identificar Ok Quem quiser se identificar Com a minha história de vida Ok A daê Na cabeça Tem que ser Não tem que fazer Tem que atuar Tem que atuar Igual os atores de Hollywood A daê Não sou ator Não sou nada Mas tô aqui Bem melhor do que você Que não preciso estar aqui O tempo todo Descendo o cacete Aí eu sempre sou a favor Da gente ignorar Vamos ignorar Vamos ignorar Mas sabe aquela coisa Daquela pessoa de novo Aí você Caramba Não acredito de novo Que esse cara tá ganhando De novo E a gente sabe que no fundo É só pra ganhar dinheiro Pago pro canal dele Porque ele só rende falando dos outros Fale de você Você não é o bonzão É mesmo Cato Rezes Você não é o bonzão Você não é o entendido Você não é o máximo Fale de você Cadê seu trabalho Pra as pessoas Mas não Não vai Infelizmente Você é tão bom Você é tão fenomenal Seu trabalho é excelente Crítico do mundo Que só falar dele Não vai render Aí eu falei O que ele fez Você desceu o nível Pra alguém Que é tão bom Pra viver falando Influenciadorzinho De gente que não tem talento nenhum Menino Muito bem Pronto Pois hoje não queria ouvir Vai ouvir Mas não vai mudar nada Porque gente ruim assim Mas tá no ouvido Vai ser no outro Mas não tá lá fazendo Tu vida assim no cacete Mas só pra você saber O que acontece de você Lixão Rebozo Pois é Como vocês viram aí Carlinhos Maia Revoltado com essa situação E como nós falamos A Alebaia Tirou dos cachorros ali E jogou pra cima De Rezes Tadeu Acredito que Rezes Tadeu É daquele cara Amargurado assim na vida É um cara que Parece que não tem amizade Com ninguém É tipo Aquele cara infeliz É que nada pra ele tá bom Eu acho que é assim Tem muitos cantores Na atualidade Ruins Realmente tem Mas tem muitos cantores Bons também Então assim O cara que não gosta De ninguém Você pode ter certeza Que um cara desse É um cara infeliz Eu acho que ele deveria Com certeza Procurar um tratamento Eu acho que Tratamento seria algo ideal Pra Rezes Tadeu Porque ele tá precisando muito Um cara infeliz Um cara Velho Eu acho que De todas as palavras De ruins Deveria ser utilizado Pra falar de Rezes Tadeu Porque assim É um cara que vive Preso no passado Eu acho que Não tem necessidade De você ficar preso No passado Até porque Rapaziada As gerações vão mudando E cada geração Vai consumindo Aquilo do seu tempo Como que Uma pessoa que nasceu Nos anos 2000 Vai escutar Um artista Dos anos 60 70 Nada a ver Mas enfim Rapaziada O que vocês acharam Do pronunciamento De Carlinhos Maia Sobre Rezes Tadeu O que vocês acharam Dele sobre a fala Com o Zé Vaqueiro Deixe aqui nos comentários Por seu comentário Ele é super importante Bom gente Sou o vídeo de hoje Muito obrigado Por você nascer até aqui Eu espero vocês No próximo abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau